Passarinho Não, menó, pô, essa daí já foi, já, lança outra Eu sou o mestre dos... Qual foi, menó, tá fumadão, pô, né? Essa daí não, é a outra, pô Balança, balança, block, balança, block, balança, balança, block Ih, menó, tá de marola tu, né? Calma aí, sai daí, pô E tem dois, agora foi, e tem dois, e tem dois É o beat, sem o gold E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois Não sei por que você se foi, nós tá matando de você E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois E tem dois, e tem dois E tem dois E tem dois Tanto... PITANOS! PITANOS! PITANOS!